Olá, tudo bom? Eu estou no Brasil. É isso aí, família. Vamos mostrar um pouquinho da casa para vocês. Vem cá, patrão, vamos gravar. Quanto serve? R$40,00, o completo. R$40,00? Isso, R$300,00 de mortadela, mussarela, tomate seco e alface. Muito... como se diz? Jamão. Isso, bem servido. Tem o pastel de bacalhau também, bem caprichado, muito gostoso. É mortadela, tem queijo igual. Queijo, mortadela, alface e tomate seco. Muito bom. Isso, provamos. Bom dia. Bom dia. Pra onde que vai? Pra Youtube. Youtube? Qual o nome? Como que é? Pilgar Explorers. Pilgar? É o meu nome. Explorers. Ah, vocês vão para vários lugares? Exato. Aqui, olha. Mas não está o nome. Está. Brasil. Olá, feminina. Olá, pessoas. Olá. Como é o nome? É... Olá, bem-vindos ao Brasil. Em português. Como? Em português. Olá, bem-vindos ao Brasil. Olá, tudo bom? Eu estou no Brasil. É isso aí, família. Vamos mostrar um pouquinho da casa para vocês. Vem cá, patrão. Vamos gravar. Aqui é o Mercadão. Aqui está a família. Dá um oi, família. Está aí no Youtube. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Joia! Mato Grosso. Eu não posso parar de ver não. Tem Mato Grosso. Aqui, olha. Mercado. Tu trabalhas aqui. Mercado Municipal. Tu trabalhas aqui. Trabalha aqui. Almoço. Aqui, almoço, pastel, lanche. Os pastéis, os lanches. 300 gramas de recheio. Mortadela. Mortadela, tem 300 gramas. Mortadela, queijo, tomate, seco ou fácil. E tu nome? Sanguichão. Tu nome? Meu nome, Guilherme. Guilherme. Eu sou Sebastião. Sebastião. Prazer. Prazer. Vai querer sentar? Aqui? Aqui é o mesmo que a bolinha. Não vou, ela vai atender. Vale. Aqui sentamos. Então, Bem-vindos ao Brasil. Bem-vindos ao São Paulo. Estamos no mercado hoje. E estamos tentando o famoso Sandwich de Mortadela. E custa R$40. 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 E é um grande, 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 Sandwich. Vamos provar um pouco de Brama. Brasileiro, o mais popular beer na Draft. Para ver se é bom. Eu já tento, como você já viu antes. Um, fora do Brasil. E eu não gosto do que o que eles tem fora do Brasil. Em canas. Mas vamos ver se a Draft version é muito melhor. Eu não posso encontrar aqui. No carro. No carro. E quanto vale Brama e Chope? Quanto vale? E Chope quanto vale? Capricas. 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 Um pequeno de Chope, Brama. Você quer provar? Um pouco. Eu vou provar Brama fora do Brasil. Eu não gosto. Mas se é Chope. Onde você é? Eu sou de Tenma. E você? Brasil. São Paulo? Ou de algum outro lado? Não, Maranhão. Você conhece? Maranhão? Não. E por que Arábica? Porque nós temos uma barra do outro lado. Aqui. Mas você vende mais comida brasileira? Eu vende mais comida brasileira. Mais comida brasileira. Mais comida brasileira. Mas esse é o seu lugar aqui? Sim. Ou você está aqui para visitar? É o meu lugar. Ok. Esse sanduíche com mortadeira. Sim. É famoso no mercado, não? Sim. É o mais famoso. É um pouco gostoso. Ok. Um pouco, mas não gostoso. Não é tão bom. Sim. Porque nós... Mudamos a barra do outro lado. Sim. Ok. É melhor do que na cana. Mas diga. Quanto é um chão? É 13. 13? Sim. Ok. Eu vou pegar isso em vez do original. Ok. Ok. O sanduíche parece um pouco como... francesinha em Porto. Em Portugal. Ok. Tem uma com muita carne, e, tipo, e, tipo, e, tipo, e tudo. Parece um pouco similar. Talvez tem algo a ver com isso. Você sabe? Não. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Ok. Bem. Qual é o nome? Elias. Eu vou pegar um chão e um sanduíche. Ok. Perfeito. Obrigado. 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 Eu acho que o cara está preparando um pouco do ham. Aqui temos o ham de mortadeira. De Bologna. A mortadeira... Isso. A mortadeira. Ah, sim. E essa é a mortadeira? Essa é fatiada. E aí vai para... Cortada. Sim. Vale. E com queso e com... Com tomate e tudo. Muito bom. Muito bom. Fantástico. Então ele está fazendo... Um chão e um... Um chão. Um chão. Um chão. Um chão. E qual é o nome? Carlos. Carlos. Um chão. Sim. Um chão. Um chão. Um chão. Isso aqui é para um sandwich. Tudo isso para um sndwich? Só um. Só um. Cada um desses é para um. Cada um bola? Sim. Aqui vamos, isso é o que eu estou recebendo no meu sábado, toda aquela bola que você viu lá, mortadeira e esse é o sábado aqui, que ele usou para o sábado, cheque isso isso vai ser uma caloria bomba, 300g, como Guilhermo disse antes, o cara que fez a introdução agora, eu vou tomar um sábado de uma cerveja, e vou esperar para o comida chegar o comida chegou, veja isso, é uma festa de um sábado, cut em meio, eu tenho dois aqui, eu coloquei de um sábado e um sábado aqui, para ter um sábado de um sábado aqui, para ter um sábado para o sábado, vamos entrar em um sábado, isso parece massa, vamos dizer o menos, vamos ajustar o câmera aqui, tudo bem, posso até mesmo com isso? Eu estava dizendo a ele, o proprietário, olha isso aqui, francesinha, isso me lembra, me lembra, se algum de vocês já viram para Portugal, em Porto, a cidade, eles tem um sábado chamado francesinha, que também tem um sábado, bacon e assaços, tudo em um sábado, esse é um sábado, esse é um sábado, com essa sábado, é realmente legal, realmente, mas o que um monte de calor, cheese e ham, um pouco de tomate, e aí você vai, muito grátis também, mas bom, muito bom, gostoso, eu acho que vou ficar muito foda depois disso, tchau, eu vou terminar o meu sábado, e então vamos continuar explorando, nós estamos no mercado, vamos ver todas as frutas aqui, você quer frutas hoje? chega aí, eu vou vender para você uma fruta, fruta, que fruta especial? isso é, pode ser primeiro, isso? não, frutinha, morde, tá bom, foi tudo, aham, com cacara? é, tudo junto, tudo junto, foi tudo, o que é isso? é, tâmara, táteles, dates, dates, ah, strawberry with dates, muito bom, boa, bom, onde é de São Paulo? é, não, é, importado, importado? não, não, eu, São Paulo, São Paulo, toda a vida vivendo aqui, é, tem pepa, é, não, é, isso que é? é, isso que é? é, lich, lich, que fruta mais se vende? tchirimoia, tchirimoia, ameixa, tchirimoia conosco, muito boa, tchirimoia e, tchirimoia e, ah, tem tâmara fresca, de Brasil, tâmara de Brasil? não, Israel, ah, Israel, importado, 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 e quanto é o tamale? pra você faz 8,90 a 100 gramas, pra você fazer uma mix, misturar, 12,90? 8,90 pra você, 100 gramas, 8,90, 100 gramas, ok, 100 gramas de tamara, então eu vou pegar algumas datas, aqui, fria de Israel, não? sim, sim, e quanto anos você trabalha aqui? eu? sim, 12 anos, 12 anos, aqui, aqui no mercado, oh, cherry, cherry, você fala inglês? não, não, você quer pôr um pouco de morango aqui? morango? morango, a frotilla, sim, sim, uma frotilla, um doati, e quanto é isso? o peso, sim, só isso? só isso, só isso, óbvio aqui, we're gonna wait, this is passion fruit, wow, 8,900 gramas, isso, 8,900 gramas, 63,60, 50, 50, 50, isso, e que comida recomenda? lanche de mortadella, lanche de mortadella, tem que comer lanche, aqui o famoso é o lanche de mortadella e o pastão de bacalhau, pastão de bacalhau, bacalhau e peixe, isso, não gosta de peixe? sim, sim, eu gosto, eu gosto, sándwich de mortadella, sándwich de mortadella, onde encontro? aqui ó, aqui ó, nós vamos pegar algum tipo de sándwich de mortadella, isso é bacalhau, bacalhau, isso é mortadella? isso é mortadella, oh meu Deus, muito carne, muito bom, bom vender? obrigado, isso é bom, isso é legal, educado sim, cozinha? cozinha? quanto é essa? 8, 8, calabresa, frango, carne, qual é o melhor? bacalhau, calaceiro, carne, peixe, mais clássico, mais clássico, frango, queijo, queijo é que você chama de queijo? frango ou queijo? queijo, mozzarela, boa, gostosa da mozzarela, ou frango, com queijo então? ou queijo ou frango? só uma, só uma, já comi sanduíche mortadella, lanche mortadella, o que você quer, frango ou queijo? queijo, queijo, empanada de de português, de Brasília, batinha? essa cozinha tipo empanada, mas de mandioca, não é? é, de mandioca, ah, ok, uma, queijo chega, derrete, assim derretido, derretido, como, ah, hahaha, vamos provar isso, você vai beber o que? o caldo de cana? o caldo de cana tem um 4, 5 e 100 cana, ah, sugar cane, muito bom, puro limão, misturado, com limão? sugar cane com limão? sim, oh, 4, 5 e 100, pequeno, pequenininho? esse é o pequeno, e meio? o que é tão grande? que tamanho? o tamanho? 4, 5 e 100? meio, o tamanho? o cana com limão? isso é o que estamos tentando, isso, carne com limão? com limão? isso é isso, ela está servindo aqui, hahaha, por esse lado? um, muito bom vamos provar um, refrescante! então aqui é minha cozinha, wrapped em um, wrapped em um, um napkin aqui, eu tenho um extra napkin, é muito hot, freshly, freshly made, eu acho, e ficou aquele um, tipo um pão? como você está procurado com ridícula de Deus? isso é feito uma mandioca, coelhinha de mandioca, então, está um, 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 não é muito tudo, vamos lá para ir! e espero que não seja tão 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 amostia! Oh, é muito quente, eu posso te dizer assim. Isso é incrível. Super gostoso. Coxinha? É muito bom, não é? É muito bom. Muito cremoso. Sim. De onde você está? De São Paulo. De São Paulo? É débito. Você fala bom inglês. Bem, eu vivi nos EUA por um tempo. Ah, é isso aí. De onde você está? De Denmark. De Denmark? Sim. Você está longe de casa. Eu estou. Como você gosta de São Paulo? Eu gosto. Ficou. Ficou. Muito grande. Quanto diferente. E como você gosta da coxinha? É muito bom. É basicamente como um... Friado chees, basicamente. Sim, sim. Obrigada. É gostoso, mas não o mais saudável que você pode comer. Não. Muito gostoso. É realmente saudável. Brasileiro saudável. É a sua melhor. Eu vejo que eles vendem em todos os lugares. Sim. Mas isso é saudável. Você pode provar isso? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Tanha e lima. Isso é muito bom. Isso é saudável. É naturalmente saudável. Sim. E naturalmente um pouco de salão. E isso dá muita energia. Boa energia. Oh. Então eu vou explorar mais. Boa. Boa. Que vende? Bem cozinhado. Assim cozido? Uhum. Só para comer assim? É, corta no potinho aqui, ó. Uhum. Você quer? Você corta. Quanto vale? Tem de 8, 10 dólares o potinho. 10? E 8? 8? 8? E 6? 2? 8. É mais pequeno. Eu já comi muito. Como você se chama? Eu? Eu? Eu sou Sebastião. Eu sou Sebastião. Você está filmando? Ok. Eu sou Sebastião. Um vídeo para Youtube. Proving comida de todo mercado aqui. De Dinamarca. Você está onde? De Dinamarca. Dinamarca, cara. Tu vende todo dia aqui? Todo dia eu trabalho aqui. Muito ano? Não, eu... Na verdade, cara, eu mexo com música. Mas aí eu estou um tempo aqui na rua, cara. Toca música? É. Vai fazer dois anos que eu... Dois anos aqui. Música na noite. Eu faço trabalho de música. Eu faço música também. Dois? Ok. E de onde? De São Paulo? Sou de Pernambuco. Pernambuco. Donde é isso? Pernambuco é um estado... No norte, centro... Brasil mesmo, né? Claro, mas onde é Brasil? Norte. Donde é Brasil? Norte. Norte. Ah, ok. Fortaleza? Ah, não. Bahia. Mais cerca. E você vai com sal? Coloca manteiga. Manteiga? Bota? Manteiga. Aham. E sal? Sal. Não. No norte. No norte. O Brasil era pra ter ganhado agora essa Copa. Hace muito que não ganhamos a Copa. Mas aí o erro foi do que? Do Tite? Que não colocou o Neymar pra bater os pés. E o Chalisson e o Neymar não colocaram nada. E eu fiz uma música, eu fiz uma música falando do Brasil. Ah, é como... do Tite. O Chalisson e o Chalisson. É um chocolate para o Paris. É um bar, não é? Sim. É um bar. Tem bolsa para levar ou algo? Tem, não. Porque essa aqui é... Veja aí, irmã. Vai. Legal. Ok, então, cara foi uma música também, escreva muita música doubled... Ele trabalha suporada něco da música que escreveu que algum famoso músicano aqui em drifting no Brasil é cantado. Parece, gente, ele não queria mostrar isso, ele estava dizendo algo sobre a polícia que vem para comer no seu stand, não sei exatamente take a look at this chaos aqui beautiful building now and there old colonial, as I said, reminds me a bit of like a portuguese building we've got people selling chorizos over there as well I've had enough to eat now though, I am very full and I've got my fruits here as well maybe we'll try and find another cool drink here's some more fruits that they're selling it's everywhere, massive chirimoya grande? oh, isso é a chirimoya? simila a chirimoya ah ok, gigante, ou piña? tipo piña? e quanto? quanto custa? 20? 20? 20 feijos 20 feijos ok, é listo para comer? muito fome sim, aquele lugar ali para sentar na frente? ok cozinheira? sim, cozinheira sua esposa? sim, mais de 1 milhão esposa ou marido? eu quero 1 milhão nela eu quero 1 milhão nela 1 milhão, 1 milhão 1 milhão 1 milhão? 1 milhão na frente eu passo sim, pode sentar ok seu nome? oi? seu nome? meu, Zé eu, Sebastião eu, Sebastião? Sebastião, Zé então? ok é aqui seu nome? Zé ok nome de Cristo, né? vou sentar ali, vou lá aqui é sombra é, lá também tem mais sombra aqui muito boa muito boa e aqui é a cozinha? é a cozinha é a cozinha é a cozinha é a cozinha e seu nome de cozinheiro? nome de cozinheiro, mano seu nome? Thelma Thelma e fechada é fechada, mas cozinha diferente? é cozinha com carne dentro carne com carne dentro é isso, arroz ok e com arroz? é, arroz e com papa ou sem papa não é papa que é papa? assim, com arroz e fechada e carne meio carne é isso, é fechada é cofee cofee e farofa é isso, o que? cofee cofee o que é isso? fechada é como um prato cofee ou um prato espinaca algo assim espinaca? o que é isso? espinaca espinach 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 isso fechada é bem clássico do Brasil é do Brasil é todo sábado 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 é é aeroporto? ali é aeroporto é ah, é isso é igual sempre muito você voa em helicóptero ah, helicóptero você voa muito ali o que tem para tomar? tem cerveja cerveja cerveja? 4 é tem lata, 6 tem litro e imperio 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 é o melhor quanto custa? 7 7 27 em total isso uma cerveja mais ah, com salchicha salsicha não não é salchicha? chorizo? linguiça linguiça ah, isso é como... nome português de salchicha é? algo assim isso bonito bom ok e isso que é? farofa 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 e isso de que? farinha farinha de maiz? farinha de mandioca de mandioca ah, ok ok ok? sim 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 sweet potato batata dulce basicamente e isso? e isso? coffe 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 olha aqui ó pode sentar aqui 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 não sentamos ok so food has been served here so we've got the fechoada which is the black beans here cooked with a sausage and some piece of meat I think it's pork meat la carne porca ah he can't hear me i guess it's pork meat then we have this flour from mandioca the sweet potato the yuca for you bolivians watching and then we have some green salad-y type thing that i'm not exactly sure what it is but it tastes pretty good it's very bitter it's kind of like a spinach but more bitter in it and then we've got ourselves a beer imperio enough chat let's get stuck in here let's try a good piece of meat some of the rice and some of this flour thingy and some of the green salad thingy what are you selling? caipiria caipiria how much? this is 30 reais huh? 30 reais 30? the other guy told me 15 but this one is a mustard bottle ah it's 7708 770 yeah the other guy told me 15 no it's a different one different company what's your best price? 20? 25 20? 25 is the best 20 because it's the original original fruit okay what's the one of the guys put lime this is lime arm and maracuja passion fruit it's strawberry and strawberry very good it's strawberry the lime one it's probably the best yes let's get that one what do you say? huh? where do you came from? I am from Denmark Denmark cool dinamarca dinamarca we say dinamarca dinamarca change for you one second and you're from Rio? I'm for real Brazilian born and raised 20? 20? I make it work that's 5 huh? 25? there we go you're not going everywhere huh? you're not going everywhere hopefully not let's taste what's your name? I thank you Mauricio Mauricio you guys are going to see me around here in Copacabana you can literally get anything here on this beach right? sorry? you can get anything here everyone is selling something yeah everyone selling water and everything and everything bricks everything that's the beach alright have a good day I think and have a good day so there we go 25 reais for a massive caipirinha let's find somewhere to enjoy this take a seat further down caipirinha Brazil's national drink what a beautiful drink it is refreshing massive 700 milliliters of alcohol lemonade and sugar what's not to like here at the beach you can literally ask that guy was saying Mauricio you can get anything on this beach I even had a lady offering me to braid my hair maybe we'll do that later I don't know how much she charges for that but now we've got refreshed next step is to find something to eat Becky what's Becky? what is that? marijuana marijuana I don't smoke marijuana I don't smoke marijuana no? pouca 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 marihuana I don't smoke I don't smoke I don't smoke I don't smoke you see yourself there and then I go what's up brothers I go brothers these guys you're selling everything here yeah you're selling hair braids how much? how much? how much? 200 200 oh no how much? how much now? how much? how much? much? but I only have 300 I don't have enough cash with me for death how? I didn't bring that much money to me how much to trade? I only have 50 left what? I've paid all the other guys I've paid for drinks and everything he's going to buy other guys to come back I'm sorry sorry 200 oh no 200 damn I didn't bring enough money to pay for that not 200 huh? oh no I'm okay there you make a lot of braids 50 real? I only have that 50 real? 50 real? that's all I brought with me 150 every the rest of my money is in the hostel in the hostel? yeah go, go go I'll come back tomorrow he said you have money in the hotel wow the rest of the money is in the hotel here with me now he only have 50 60 real? he only have 50 60 real? huh? 100 well he still don't have that 100 ok I'm good maybe tomorrow O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você pode ver Nós podemos conseguir qualquer coisa aqui Hairbrains Marihuana O que é que queremos Bom dia! Como livrar tirotas? Water Water Sim, grande Grande, melhor para levar Quanto sai? 4 reais Estamos em Rio Como se chama essa zona? Rio de Janeiro Recreio Recreio O Malibu de Rio Muito lindo, é lindo É o Malibu de Rio Sim Muito surfe Muito bello surfe Muito bello surfe Beaches Bebores Bebores Tranquilo Como você está? Tranquilo Muito bem Ok Boa noite Boa noite Recreio Sim Boa noite Então estamos em Recreio Aqui em Rio Recreio Muito bello É lindo Muito bello Maravilhoso Englês e Espanhol Englês e Espanhol Englês e Espanhol Então é onde estamos Eu estou com Mario Hoje Mario é de Paraguai Paraguai E vamos a ir para... Qual é o lugar? Como se chama? Recreio Não, Ponta... Telegrafo Pedra do Telegrafo Pedra do Telegrafo Como uma montaña Uma montaña Mais ou menos... Com uma grande vista Meio hora de subir E depois ir para a praia Mototaxi Mototaxi E temos Uber Uber Qualquer Vai fazer um turco pela praia Obrigado Não, mas... R$80,00 é muito É... É... Eu pedi aqui um carro R$30,00 Eu já pedi Qual é o nome? Meu nome é... Atones 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 A... The... Master of this area Yes The big man of this area Ah... Isso é lindo Rio de Janeiro A vero A vero? A vero A vero A vero A vero Muito lindo Obrigado mano Vão que anos sarà Qual é o lugar? E aí 5 anos? 1 anos? 5 anos... 5 anos... 7 anos... Você pode trabalhar em Santa, em Christmas. Você pode trabalhar em Santa Claus. A Claus? Papai Noel. Sim. É o seu trabalho? Sim. Tudo bem. Vamos para a montanha agora. Onde é você? Dinamarca. Dinamarca? Não, Dinamarca. Dinamarca. Isso. Você fala um pouco de Espanhol e Português? Espanhol sim, eu falo. Português? Portoñol. Portoñol. Exatamente. Você compreende? Mais ou menos. A montanha. Pedra Telegrafo. Sim? Aí eu vou. E aqui? E aqui? Aqui? Um pouco? Muito. Muito. Ok, bom dia. Você compreende? Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau. Tchau 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 tchau. Tchau tchau. Praia Dama Puma Dama Puma Grande onda Para surfer Então como você pode ver Coincadeira Surfer Chicas em biquinis Gente pescando Você sabe surfer? Sim Eu sou fista Sou fista? Sim, eu Eu só dois ou três meses Ok, eu vou gostar Eu vou gostar do rite Vamos a ir em algum lugar Aqui Vamos ver Vamos ver o que é tipo O que é? 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 A nudist beach Sem roupa Sem roupa Isso é a Playa de Insexo É Playa de nudismo aqui Então se você é o tipo de nudista Você pode vir aqui Há uma ponta de nudista Aqui, como você diz Vamos lá Praia Abrico Praia Abrico Praia Abrico Sem roupas Então se você está procurando algo interessante Então se você está procurando algo interessante É onde você tem que ir Se você está procurando Se você está procurando a Rio Sim Mas como eu disse As eu disse As eu disse, as views aqui São fenomenal Vamos ver o que vai ser Com essa montaña Vamos lá E aí 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 Vamos lá, vamos lá O que? That way? This man is saying Go up there, and you'll see a big rock That's called a mountain That's how we get there Go up that hill Vamos! I think we're nearly there then To the Mountain o Telegrafo Rock, como se chama, Pedra do Telegrafo em português, ou o Telegrafo Rock em inglês, se traduzir em inglês. Olha isso, esteve, esteve incline aqui. As we're climbing up through the houses, this is a fun ride, I can tell you that, but if you've got your own motorbike, you should definitely make it out here. This coastline is fantastic for riding motorbikes, even a normal road bike. Flamengo! Flamengo is the biggest team here in Rio. Leandro here, our driver, is a big fan of Flamengo. He was telling me Flamengo is the best team of Rio de Janeiro. Mais? No. No, aqui? Aqui vamos? Ok. Ok. Opa! Listo. Como se abre isso? Calma aí. Agora posso escutar mais. Ok. Valeu mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Já é. Aqui é o Tuduxim porra! 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 Caramba! Veja aqui do Rio. Veja aqui do Rio. Eu de Dinamarca. Dinamarca! Dinamarca! Pindala! Pindala! Que é isso? Pindala! 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 Não falo português! Espanol! 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 Deixa eu gravar um pouco! Não! Deixa eu gravar um pouco! Não! 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 Quero provar! Quero provar! Valeu tropa! Ai tropinha da P2! Visão! Visão! O que é o Duduzim porra! Vai longe! Já foi esta! Levanta! Amorino Xolino! Valeu tropa da P2! Amorino Xolino! E com isso, Bem-vindo ao Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Isso é o Malibu de Rio! 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 É? É muito lindo aqui! Aqui há muita chuchuca! Muita mulher! Muita mulher! Muita chuchuca! Muita chuchuca! Muita chuchuca! Muita chuchuca! Muita chuchuca! Muita mulher! Você está focando a sua mulher? Hã? Você está focando a sua mulher? Estou nada! Estou aqui! Ou já o tens? Eu tenho mulher! Mulher! Já o tens? Casado? Não! Sim, grava aqui! Livro! É! Livro! Chitarino! Para porra! Os dois... Porra! 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 Mais ou menos! Mais ou menos! Ah, sim! Chorino! Chorino! Porra! Su nome? Tu nome? Chorchillo! Chorchillo! O nome? O nome de tu! O Dudu! Duduzinho! Pendo a Rio! Pendo a Rio! Pendo! 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 Depois! Pendo! Tem muita gente aqui. Não sei o que ele está dizendo! Aqui há muita chuchuca! Muita chuchuca! Tu purchasedes sua chuchuça? eggs! Tem as mamãe? Você gosta de chuchuca? Gosto de chuchuca Gosto de chuchuca Quem gosta? Onde é o olho? Chuchuca Aqui é muita Veioca, veioca Exatamente Como é que ela é difícil Veioca 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 Vai embora Veioca 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 Great people here on the beach I have no idea what that kid was saying there But yeah, people are lovely Really just having a great time here On this beach Look at these guys playing football This is Brazil At it's best When you see these guys Playing football like this Fujibal You suddenly understand why they have these great footballers like Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar Rivaldo, Ronaldo The original Ronaldo, the real Ronaldo Brazil is a wonderful country Viva Brasil Viva Brasil I live here 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 Today I live here I'm married and live here In another place you lived before? No, I live here not In Botafogo Ah, here Botafogo Here Botafogo Here Botafogo Great contrast between here Botafogo and the favela I live here Here is a river And there is a mountain And here is the cobweb Corpacabana directly here? Corpacabana straight ahead of that stone Here If you go over here you go out of Corpacabana Direct The硬τα there? Yes Here is a street from Corpacabana Here is another street Is Corpacabana behind? Yes So behind the mountain Behind the mountain Ele diz que há uma rua Copacabana, e Ipanema é aqui, não é? Ipanema? Não, aqui é a lagoa. Lagoa e Ipanema é mais para frente. Mais para frente. Ok. E quanto anos você vive aqui? Quanto o quê? Anos? Anos? Quantos anos? Eu vivo aqui? Toda a vida? Não. Eu sou criada aqui não, sou criada da cidade de Deus. Outra? Outra favela. Outra cidade? Não, é o mesmo lugar, só aqui. É o mesmo morro. Outro lado do rio? É. Ah, ok. Deixa eu ver se eu me lembro para onde fica. Ah, não vai lembrar não. Vamos lá, cara, que eu vou olhar para cima. Ok, ok. Veja essas views. Maravilha aqui, não é? Essa é outra favela, sim? Eu acho que tem outra favela lá. E veja os bairros aqui, é mental. Sup 2003co, como tem um… Benefim dos bairros. Alguém tem maentedos em primeiro lugar. Oh, caiu. Cborohymos estávou? Quanto não há nenhum desino erado, não há segundo patrão. Jornal ты sólan aqui em que, de novo, de todo mesmo 5¢s estep. Pizzeria, parece que é essa Pizzas matricanas E pessoas vivendo em todos os lugares A arquitetura aqui é... Interessante O Cristo É, o Cristo Isso é? Aqui? Aqui Aqui é a final Para você ver lá onde eu te falei que é o Pão de Açúcar Nós vamos subir aqui, vai lá no Pedrão Onde tem o Pedrão que vocês vê tudo Aqui é a final da favela Não, aqui é a subida do morro da favela Ah, outro lado Não, aqui é só a rua que sobe para cá para vir para a favela Ah, ok Só becos Só becos, muitos becos Entendeu? Aham Então Então Eu estou em cima de uma igreja Aham Olha isso Aqui é o final da favela Aqui Como eu posso entender Nós temos essa torre lá Eletricidade de alguma forma Que é... Que marca o final da favela Meu Deus, é calor Botafogo Botafogo Porra Botafogo Isso daqui é tudo Botafogo Aí lá na frente É a praia do Flamengo Se tu for pegar por aqui Aqui é a praia de Botafogo É a praia de Flamengo? É, lá na frente é a praia do Flamengo Oh... Não, Flamengo é esse lado, né? É, não, aqui ó Só tu seguir aqui, tá vendo? Tá vendo a principal aqui? Ah, não, ok Caralho, tu vai por aqui assim direto Lá na frente é o Flamengo Ah, ok Pão de açúcar 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 Niterói lá do outro lado Isso é o Basco da Gama, né? Não, Basco Basco é aqui ó Outro lado Lá do outro lado é Niterói Ponte Rio Niterói Ponte... Ponte? Que atravessa do Rio É Niterói Ah, sim Entendeu? Pra mais arriba Mais norte Pra sair lá do outro lado lá, tá vendo? Lá do outro lado Aí tu pega o... Vai pro centro Pega, passa lá na ponte Vai sair lá naquela praia lá, ó Ah, ok Aí aqui vem Botafogo Laranjeira aqui Isso daqui faz parte de laranjeira Muito bonito Pão de açúcar Pão de açúcar Pão de açúcar Aham Sugar Love Point Donde... Teleférico É, Teleférico Aí tu desce aqui Se tu quiser ir pra lá Tu pega o âmbito, tá vendo? A principal Onde tá passando os carros ali Aí tu já vai pra Urca Aham Que é onde vai pro Pão de açúcar Ah, ok Que é pra você subir... Que é pra você subir... A principal Pão de açúcar Que é pra você subir... Pra lá É, aí daqui tudo faz parte de Botafogo É, aí daqui tudo faz parte de Botafogo É, aqui tudo botafogo É, aqui tudo botafogo Isso igual em... Passou pra lá, já é laranjeira Santa Marta aí, ou Santa Marta só o outro? Faz parte de Santa Marta também Só... Santa Marta só o outro? É, só lá Ok, só lá Aqui é só subida da entrada Aham, aham Entra aí Entra aí Entra aí We've come around Out of the favela Now To just get this fantastic viewpoint That we see here Beautiful, beautiful area here This is the crazy thing That like These favelas Have Some of the best views Of the whole city It's crazy And at the same time It's It's the most poor people That live in these favelas Because What I read Online Is that Um The origin of favelas Is basically As you see Down here Botafogo itself Is a bridge area With skyscrapers And so on and so forth The same behind us here Where we have other favelas Vigigal And Rocinha And these more Famous favelas That you'll see If you really look for favela videos On YouTube You'll see most of them are from Vigigal Or Rocinha Which is why I tried to come to another one Um They all Established Basically as Instead of living Far out of the centre of the city Because in the centre of the city Is where all the rich people live And instead of living far away When you're a Cleaning lady A nurse A maid For the house Whatever They started They started simply Settling here On the hills On the mountains And And yeah That's basically How The The favelas came to be Right next To the rich areas Because that's As you see down here Skyscrapers Beautiful views The harbour The beach Frontline All that sort of stuff Down there is the beach Flamingo beach Right next To the poorest areas That's the story Of how the favelas Came to be originally So inside The streets Toda la calle Toda la rua Es así Escalera Toda escada No hay para moto No No? En ningún lugar? Nenhum Só la por cima Solo? Así Aquí es para la entrada Para abajo Lá embaixo Para poder subir Para botar fogo Sí Aquí, puede ver No hay rua Para andar de moto Solo la escada Todo la escada Y aquí están Aquí es la mina Onde hay agua Normal Ahí es la mina Ah, es la piscina No, es la mina Que viene agua Que viene de la pedra Ahá Agua de arriba Entonces, la agua está flowing Ahí 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 es agua Aquí hay agua Es agua suja Ah, es el agua suja Ah, es el agua suja Aquí Cibenma de la pedra Mur Basía Está des patrocinando Es mental, ¿eh? Es así Es la Es la limpia del baño El baño Es el agua suja Sí Es el agua suja Esta Es aquí Exacto Então foi uma dessas situações Quando chegamos ao redor E o cara estava sentindo lá com um rifle Obviamente Isso foi por isso que eu tive que parar de gravar Naquela parte lá Isso foi por isso que eu tive que ver Essas camadas aqui É louco Isso foi por isso que eu tive que construir Naquela parte Todas as camadas E as camadas E as camadas e assim É louco Mas como eu disse, foi uma das situações Que eu tive que parar de gravar Para um segundo Quando passamos por A gangsta grupo Que está nos guiando Mas eu não quero estar no vídeo Em cima Muito medo Quanto Quanto é água? 2,50 A pequeno Com gás Sem gás Quanto? Como? Você quer água? Mario Mario Água 58 anos Criado de Santa Marta Criado de Santa Marta E como é a vida em Santa Marta? Para mim tranquilo Tranquilo? Para a comunidade Para saber viver E seu nome? João João E você é de onde? Dinamarca 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 É garrafa e lata, latinha, latão, só que eu não tenho no momento Eu estava viajando, cheguei de viagem ontem, eu estava na Bahia Aí eu cheguei ontem de viagem, aí... Bahia, na Bahia? Bahia, na Bahia, na Bahia É, eu tenho um carro lá Ah, ok Aí veio meu filho e me escolheu explorar, mas Bahia vai no final do mês Aí eu vim E é muito boa na tenda? É o seu único trabalho? Bom trabalho Ah, ok E conhece todos os homens aqui? De todo o barrio? É, eu sou criado, eu conheço todo mundo Quanta gente vive em Santa Mara? Ah, muitas, muitas Eu não assisto conhecimentos Mais ou menos 5 mil Não mais Mais? Mais, muito mais Como... Mas todos se conhecem entre todos? Eu não sei de cabeça, não sei a quantidade não, mas é muito A maioria das pessoas Mas eu conheço, a maioria das pessoas Ah, Shuao Como está? É, é... Sim, como está? Ah, ok Certo Como uma família? Sim, certo Como uma família? Aqui na dificuldade, um ajuda o outro Um ajudando o outro E se protege entre todos? É Aqui nós somos mais... A família se protege da família mesmo? É Exato Ok Muito bom Muito bom Então tá Obrigado Dinamarca é a capital Dinamarca? Dinamarca Eu sou de uma pequena cidade que se chama Baile Tipo em que? Interior? Sim Sim, interior, em meio Ah Copenhague é o último extremo este Ah, sim Lado da Suécia E você está passando Brasil? Aja Muito calor Muito calor O que é isso? Não Ah Co Eu vim da Bahia Bahia Mais negro Há duas semanas Há duas semanas Há duas semanas Há todos os dias, né? E o que acontece? Eu estava assim, olha Como eu Oh, 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 oh Oh Ah Sunline Entendeu? Aqui ó, branco Aham Antes da vaca Antes da vacaça Depois da vacaça Depois da vacaça Ele está todo branco Há duas semanas Há duas semanas Há duas semanas Ok, obrigado Paulo, obrigado, ok? Então, nós conseguimos sair da favela novamente A favela está aqui atrás de nós Agora vamos procurar comida Você? Márcio Márcio já temos Márcio 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 Cô Márcio Cô Márcio 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 Não, esse aqui é outro dia Outro dia Hoje a gente é só numérico E churrasco Com o bairro O que é? Daquela lá Da primeira panela lá O que é? Eu já vi! Salchicha, carne com arroz E churrasco? É isso Churrasco é isso Carne para a parada E quanto é isso? 10 reais 10? 15 Isso Ok Você quer isso? Eu quero provar isso Isso é bom Dobradinha 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 Isso é bom? Estofado Tipo estrógano Ou algo assim? Não Diferente Com salchicha Linguiça Tipo feijoada, a sensação é a mesma Basco da gama Basco O melhor equipa do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Aqui é a zona de Botafogo, Pedro? Isso é Botafogo? Aqui é o bairro de Botafogo Com Basco é Botafogo Não, mas é tudo primo Então 3 é isso? 3 pratos E tem para beber algo? Tem para beber? Refrigerante pequeno Cerveja Batida de maracujá Cerveja 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 Brama ou Antarctica? Brama ou Antarctica? Antarctica no Provence Antarctica é azul, a Brama é vermelha Chega aqui Como? Eu não entendo o que você está dizendo Isso aqui Aqui Algo sobre beber Algo sobre beber Essa é a Brama E essa é a Antarctica A pequena Isso Essa? Sim Quantas? 2 2? 2 Mario não bebe 1 não toma cerveja Ah Tem batida Ah? Batida de maracujá Ah, eu vou perguntar Quanto é a cerveja? Essa daqui está 8 8 Ok Ok Então a comida chegou Então temos 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 Mace meal De Temos 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 Carrota Temos 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 Obrinhos Temos Então vamos Temos E ver Tem Temos 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 E Temos Oh Temos Men aqui também. Então, temos porco-sausage e porco-meat. Isto é muito bom. É melhor do que uma feijoada, quase. E só 15 reais. Então, é tipo... R$3. 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 Vamos pegar alguns de caras aqui também. E vamos provar com isso. Os pequenos olivos, os verdes. Eu vou terminar o comida. E vamos continuar explorando. O que vocês vêm aqui? Eu estou vendo água, peps, rameras. E chicles e tudo? Chicles. E o que é para você o Maracanã? Como é o impacto na história do Brasil? Um impacto mundial. Muito... Muito precioso. Como seu povo. Muito precioso para o Brasil. Um beijo para a Argentina. Eu sou de Dinamarca. Dinamarca. Beijo para Dinamarca. Para Dinamarca. E o Maracanã foi uma tristeza, uma grande tristeza para a história do futebol no Brasil, não? Não, não, não. Agora não. Nós queremos festejar. Jogar futebol. Porque... Ganhar ou perder é consequência. Ganhar ou perder, sim. É consequência. Sim, sim. O importante é o espectáculo mundial. Exato. E como foi o mundial aqui no Brasil? Eu não acompanhei muito bem. Não? Não. Por que não? Eu não estava muito bem. Saúde. Ah, saúde. Ah, ok. Então, você não foi partido para ver? Não, não fui. Ah. Era igual... O segundo Maracanã com Alemanha em 71. Alemanha foi... Quanto jogo da Alemanha? No Brasil. Não no Maracanã, no Belo Horizonte era partido. Ah, sim, sim. Vale, mas... Igual Brasil tem muitos campeonatos. O melhor do mundo. E aqui, amigos... Entendem muito mais do futebol do que eu. Ah, sim. A catedral do futebol brasileiro. Obrigado, amigo. Obrigado. Bem-vindo ao Brasil. Obrigado. Então, lá você vai. Pelo menos, a partir deste cara, o Maracanã foi colocado na terra. O que eu acho que é um grande problema. É não mais algo que os faziam. Claro, os brasileiros foram depois do Maracanã. Em 1950. O desastre. O devastamento. O horror que eles foram passados em 1950. Como eu disse dentro do estadio. Pelé disse a sua pai. Não se preocupe, pai. eu vou ganhar a Copa Mundial. E ele fez três vezes durante os 60 anos, e eles ganharam na última vez, em 2002. Então, é hora que os brasileiros se tornem à volta de novo. Como eu estava dizendo a esse cara, eles tinham o outro Maracanazo. Ele não estava aqui em Maracaná, mas um desastre similar na semifinal, famosamente contra a Alemanha em 2014, quando a Copa Mundial estava aqui novamente. E eles ganaram 7-1 na final, em Belo Horizonte. Eu acho que eles chamam o Mineraso, porque Minas Gerais é o departamento onde Belo Horizonte está. Então, é o suficiente de futebol para agora. Vamos lá encontrar o mercado, Madureira. Vamos voltar para a metro station aqui, voltar para o trem, e encontrar o caminho para Madureira. Vamos lá explorar. Rio de Janeiro, maior mercado, Poha. Então, estou na estação agora, tentando descobrir onde ir. Não é na verdade a metro, é na estação de transporte. Estou aqui em Maracaná. Eu tenho que chegar a Madureira. Esse aqui em Maracaná. Onde está o mercado acontece, o que o mercado é chamado. Então... Eu penso... eu acho que essa linha deveria ser a linha que estou procurando vamos perguntar por alguém aqui então vamos lá aqui a madureira down the stairs so we're gonna get a train not a metro the metro seems to only go well it goes further than maracanã but i thought the train station i thought the metro station was gonna go or the metro system was gonna go all the way to to madureira let's go we're in the right spot now we just have to wait for the train ah, and what's the best? Pelé or Maradona? huh? Pelé or Maradona? 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 that's it no, no, Pelé is the best Pelé is the best? Pelé is the best for me, Maradona Pelé for me, Maradona ah, ok because Maradona played in Europe and everything but Messi won a cup now huh? Messi is also with credit huh? Messi, Messi what? YouTube yeah, exactly Mengão, you know Mengão? now Messi Mengão, Mengão, Mengo now Messi you from... Flamengo Flamengo that's your team Flamengo, Aracanã exactly Aracanã YouTube YouTube, that's it I'm going to Madureira Madureira? aham I live there in Madureira like a big market right? there in the Mercadão? in the Mercadão in the Mercadão with beautiful women you'll see you'll see everything is cheap a lot of women very nice the Mercadão is the biggest of the region right? in Madureira yeah, there is also the place in Madureira it's the biggest of the region it's the biggest of the region you can do a tour with Madureira yeah, you can buy some food and buy some food from Brazil yeah in the Mercadão I eat an eating I eat a brasilian food that can't cook what food are you saying? ah... let's see oh, Silvi, you'll get a lot of the beans Biont II Biont II Biont II with a cold Feijoada, um prato tradicional brasileiro Como feijoada? Feijoada é um puma É pegar uma comida pesada para você ficar forte Mas também é fio Esse é o trem Esse é para Madureira Ok Estamos juntos Obrigado Então esse é o nosso trem Estamos indo para Madureira Com nosso amigo aqui Um grande fã de Flamengo Fluminense não Fluminense não, Mengão Mengão é melhor do Rio Mengão é melhor do Rio Ok Mengão é melhor do Rio Let's go I see a food stand here They are The good old cozinhas Bom dia Cozinhas quanto? Cinco Ok E isso que é? Com queso Ok Um cozinha Com pollo de frango Ok Um Um Messi Messi Neymar Messi Neymar Não te gusta Neymar? Não te gusta? Eu O que é o nome? 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 Sergio Sergio Para fazer vídeos para Youtube De arte Como o mercado de Madureira Ah Ah Com fogo Com suco Com o Com o Com o Com termina Com o Cozinha é o mais popular de aqui É, o chefe tem de vários sabores, tem frango, queso, resumo... Isso com queso? Frango e requeixão Frango e queixão? É E isso tipo panta? Qual é o seu nome? Andréa Andréa Sempre vende aqui comida para a gente Ok, e é bonito? Cozinha aí, me gusta, aí em todo lado do Brasil Sim E quanto tempo vende aqui? Aqui? Fazer um ano Fazer um ano Um ano? Ok Muito bom Então eu vou terminar com essa cozinha Como você vê É tipo frango, e depois queso e queso dentro É queso crema, não? É Queso crema Então é o chefe verde dentro Vamos lá Eu vou terminar com isso e continuamos explorando Então mais por aí, mais comida? Bares Mais por atrás? Ah, tem Ah, não sei É troca É troca Não tem cambio Troca Troca Troca? Ah, foi troca Ah, sim Sua amiga É, faz amizade Com a companhia Equipo É Team Team É E todos, todos os vende aqui E já para o carnaval E já para o carnaval, já listo? Carnaval Carnaval O que vai? De que frazada? Oi? Que vai se disfrazar? Algum roupa divertido? Você? Spider-Man, Batman, Ganta Girl Você seria uma boa Batwoman Batwoman, a mulher de Batman Você? 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 Seria você Obrigada, tá? Vou te dizer Muito obrigado Ok, nos vemos Tchau Ok Primeiro snack down A coxinha Provavelmente o mais spread out snack que você pode encontrar em todo o Brasil Oh, veja isso Como brava de cabelo e tudo Só R$150, não é tão ruim Para todos os negros aqui Como você pode ver Brasil é um país muito multicultural Não há muitos desses tipos de países Você tem qualquer coisa de branco a branco Oh, veja esse cara Cana Cana de suga Cana de supa Cana de supa Azúcar Para... para fazer suco Isso Você exprime assim no... Em uma máquina Passando a moeda e depois de causa Aham Ok E daí traz tudo em tua graça Estância Você faz? Não entendo Isso é o teu produto? Sim Ah, ok Você pode fazer isso, crescer e vender Traga para as lexonetes Em que lugar? Afuera do rio Porco De posto Aham Para as lexonetes De campo Ok Bom dia So sugarcane Juiz é muito uma coisa também Eles traem... Eles traem isso aqui Traem isso É um grande trade aqui no Brasil Muitos de sucacane Sua Juiz Como? Não sei o que Não sei o que Para documentar o canal O canal De Madureira Passando antes Ah, YouTube Tudo Isso, o canal Hildgard Explores Hildgard Explores Não sei o que Isso Nos vemos Atenção, Atenção, Madureira All right A Luta Joss Some... Comercial truck Now Bikinis Swimsuits And everything like that As well Here Let's go And find Some more stuff In the market All right So we're back out again That was interesting All that Culture of the Of the African Mixing Mixing up With the Brazilian culture And those Beautiful masks Something very similar To what I saw When I was over In Africa At some point Oh, check this Some interesting fruit Here Goiaba I don't know Who's selling this I think this Is one of the Classic Brazilian fruits Guava I think they call it In the rest of Latin America Who's selling this? I don't know I don't know I don't know I don't know The man is this? Yeah And you what's selling? Cocada case What is this? Cocada Cocada Amaduin? No No It's with cocoa With cocoa? Yeah Only one real? One real It's like a cake A biscuit Huh? A biscuit basically Yeah Let's try one Let's try one of these Morena or Morena It's cocoa It's burnt or cocoa Which one is the best? All the two All the two Condensed milk Huh? All the two All the two Yeah Yeah Which one is the best? This one Let's try one Let's see Various money This one This one You're the neighbor of Mexico? Huh? You're the neighbor of Mexico? You're the neighbor of Mexico? You're the neighbor of Mexico? Of Mexico That's right Huh? I'm from Denmark But in China? No China In Denmark In Denmark? In Denmark Oh, Denmark You know? Viking in the north of Europe That's right That's right That's right Okay Okay Let's try this Let's try Let's try it It's cocoa and what else? It's cocoa and condensed milk Condensed milk and cocoa Okay Condensed milk and coconut That's right Are you good? Are you good? Are you good? Are you sure? It's sweet and beautiful Are you good? Are you good? Mm-hmm It's like a cake It's very sweet It's like a cake That's right It's like a cake Brigadeiro Na verdade, muito bom Muito bom Qual é o nome? Edivaldo Edivaldo Ok, até cá Oi, boa tarde Jovem, no momento eu vou desempregada e eu estou vendendo pés de moleque de uma forma de fazer um bico Você gostaria de comprar só para dar uma focinha? Está baratinho Então é isso, está bem, obrigado Tá bom, obrigado Obrigado Ok Vamos ver se podemos descobrir quem vende essa fruta lá Obrigado Eu sou de Dinamarca 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 Você vende isso? É... Cinco Como vídeo para Youtube Ele vai para onde? Para Youtube Youtube Para mostrar a cultura do Brasil, a gente como se vive O que é tudo isso? É cinco para um ou para... O lote é cinco Quatro por cinco E se come assim? Como mazana? É Como mazana você come? Sim Cásco e tudo Ah, ok Ah, ok Este é fruto de comida de Nakia, não? É... O que é o lugar da Argentina? É o lugar da Argentina O que é o lugar da Argentina falando grego? Para mim é a Argentina Porra 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 É isso? Entendeu? Você estava em Argentina por la mundial Aí vi Argentina ganar tudo Messi, mas aqui Flamengo Flamengo aqui Flamengo Hoje foi a Maracanã Guava, Maracanã para cá É Botafogo cara Botafogo? Isso é a nome da estação de metrô Você é Botafogo? Não, ninguém conhece ela não Outro Fluminense, qual é o teu equipe? Flamengo Flamengo é igual Esse é Flamengo, sim, a polera é Esse é Flamengo Pouca camisa do Madureira, mas eu sou Flamengo Esse é o equipe local de aqui É o bairro daqui, o bairro Madureira NBA Basketball E você come assim? É, mas essa está verde Escolhe mais madura Escolhe mais madura para comer Então não é isso Para comer agora Para comer agora Para comer agora Não Não Você entregou uma essa? Não, se sobrar Não, uma real Vou te dar uma essa? Isso entende meu destino Sim Não posso comer? Não Não posso comer Isso? Para comer? Agora Vou te dar uma essa? Eu não posso Esse é melhor Ok Vamos tentar É como... Grape Grape Como se diz em português? Eu não sei Tipo... Grape Um pouco ácido Mas é para... Para... Red Bull Monster Bebidas de energia Bebidas de energia Aqui Obrigado Obrigado Qual é o nome do teu canal? Pilgaard Explorers P-I-L-T-A-R-T É isso É bom Vou me pegar Não sei se que estou aqui Se for Vamos seguir É Sim É É tipo Um... 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 Essa é a forma que você faz Olha a caia Olha a caia Esquece a caia Não está aqui Olha a caia Quanto vale 1? 1 ou 4 custa 1 ou 4 custa 1 copa 1 copa 1 copa Vamos lá É fresco Obrigado É fresco Sucre cane Na esta máquina Este pode ser o melhor É dulce e refrescante ao mesmo tempo É como um limonade É bem É muito refrescante Muito bom isso, não? O que é isso? O que é? Pastel Pastel com... Queso? Ah, ok Salão e fio Não quando come Salud Então estamos de volta na caia Estou procurando por alguém Vendo alguma comida Algo que podemos comer Veo algo aqui O que é? Isso é? Ou? Aqui? Ok Vamos lá e ver como é isso Diz R$10 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 Obrigado. Ok. Vamos lá. Temos um pouco de água. Vamos ter um pouco de rádio. Beans, carne. Pasta salad. E um couscous. Vamos provar. Então eu tenho um pouco de comida aqui. Eles são da cultura colombiana. Eles são da cultura colombiana. Amanhã. Amanhã. Então eu tenho um pouco de comida aqui. Então eu peguei. Você tem um pequeno ticket que diz 12. Então é o que eu vou pagar para isso. Não é ruim, é? 12. Eu estou aqui com Paula. Paula de Rio de Janeiro. Então eu peguei. Eu peguei. Então eu peguei. Sausage. E carne. O que você come? Frango. Frango. Milanesa frango. Milanesa. Ok. E os obrigatórios. Reis e peens. E isso como búlgur cuscuz. Sim. Cetapule. 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 Como é isso em português? Em espanhol? Zanahoria. Zanahoria. Zanahoria é o mesmo? Sim. Que na colombia. Como se diz na colombia? Em espanhol? Zanahoria. Exato. Exatamente. Muito bom, né? E você vem sempre aqui? Viver essa zona? Sim. Mora essa zona? Sim, ela é minha esposa. Tu esposa? Sim. Ok. Bom dia. Bom dia. Estás solo? Estás solo aqui? Estás solo aqui? Ok. Aqui em Brasil, estou solo. Muito tempo? Muito tempo. Muito tempo? Em Brasil? Dois semanas e meio. Estás hospedado na residência. Em centro. Casa? Centro, cidade. Lapa. Lapa. Lapa? Muito bom, né? Sim. Lapa, batuque, samba, né? Muito, muito bom. Muito, muito bom. Muito, muito fiesta. Muito, muito fiesta. So. The food here is pretty decent. Estás voltando para a colombia esse ano, sim. Como? Colombia? Estás voltando para lá? Muito bom. Muito bom. Muito bom. So, the food here is pretty decent. Sim. You've got this bulgur thing here. Sim, sim. Couscous. Sim. And carrots as well. And then I've got the sausage, onion type thingy. And then the rice and the beans. It's pretty good. Couscous arabe. Couscous arabe. Couscous arabe. The food is pretty decent. Like only 12. Only 12 reales. It's the cheapest meal I've had in Brazil. And it's not bad. I'll finish my food here and then we'll keep exploring a bit more of the market. Maybe get a last drink of some sort. Thank you so much. Aprovecho. Aprovecho.